Olá, tudo bem? Sou a doutora Milene Facuri, cirurgiã dentista, especialista em implantes dentários e também em harmonização orofacial. Estou aqui hoje para falar a respeito de como abrir uma clínica odontológica. Então assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e da minha vivência clínica. Primeiramente, você precisa arrumar um local adequado, ver se aquele lugar você vai querer ter consultório lá, ver o público-alvo que você vai atingir, se são pessoas do público A, B, C ou D. Em cima disso, você vai decorar a sua clínica, você vai ver que tipo de equipamento que você vai ter para aquela estrutura, em cima dos pacientes que você vai atender. Você deve separar a documentação, óbvio, ser registrado no CRO, ver as questões de alvará de bombeiro, ir na vigilância sanitária. Você vai ter que ter toda a documentação necessária para você estar fazendo o atendimento legal naquela clínica. Depois, você vai começar a pensar em se divulgar, em se autopromover. Você pode fazer divulgações dentro do seu bairro mesmo, para as pessoas te conhecerem, para saber um pouquinho do seu trabalho. E assim, não ter pressa, porque vai ser um passo a passo, dia a dia, você vai conquistando novos pacientes. Eu já tenho uma experiência de formada de 14 anos e eu já tenho um consultório no mesmo local há aproximadamente 8 anos. Então assim, você vê que é uma conquista diária. Mas hoje em dia, com as redes sociais, com a divulgação na internet, você pode alcançar um número maior de pacientes. Óbvio, também, estar se especializando em áreas que você gosta, para você promover um tratamento diferenciado para o seu paciente, para ele perceber que você realmente entende do assunto que você está se propondo a tratar ele. Também eu acho muito bacana você ter uma equipe. Não precisa ser uma equipe grande, mas uma equipe que você tenha confiança, saiba que eles trabalham bem. Se possível, que sejam especialistas em áreas que você não tem tanto domínio. E aí você vai começando a formar equipe de dentistas, de secretária, de auxiliar. Eu aconselho também que você procure no mercado software de gestão que vão estar te ajudando com a sua agenda. Você pode informatizar aquela agenda. Hoje em dia, tem aplicativos que se tornam muito fáceis. Você, por exemplo, está num local X e você olhar a sua agenda, você ter a comunicação com a sua secretária e ver a sua agenda ali na hora, automatizada e rápida de você ver. Os equipamentos básicos para montar uma clínica ou um consultório de uma sala seria uma cadeira odontológica, autoclave para você poder esterilizar os materiais, os instrumentais que você vai usar no seu dia a dia, de acordo com a sua especialidade. É necessário também, se você usa o raio-x, eu acho interessante ter dentro da clínica, porque ali numa emergência você vai radiografar. Hoje em dia, existem também os scanners introrais, que ajudam muito ortodontistas e quem também faz a parte de lente de contato e próteses. E também é adequado que você já tenha um estoque de materiais auxiliares, materiais de consumo, luvas, instrumentais, bastante jogo clínico, porque às vezes no dia a dia você vai precisar de ter mais de 10 ou 20 jogos clínicos. Você manter seu estoque sempre organizado, para você não ter problemas de não ter o material e o paciente está lá no seu consultório. E aí, mediante o local que você escolheu e o público-alvo que vai ser atendido, você pode também lançar mão ou não de atendimentos a convênio, ou somente particulares, fazer parcerias com empresas que estão ali próximas, divulgar o seu trabalho dentro daquela região. Sobre a decoração, eu acho interessante você dar um mínimo de conforto para o seu paciente, uma recepção aconchegante, onde ele possa sentar, tomar uma água, tomar um café. Se for o caso até de vir acompanhado, o acompanhante poder comer alguma coisa antes, uma bolachinha, ou estar ali sentado confortável, assistindo um vídeo, ou uma coisa, um som ambiente, onde ele possa ficar tranquilo ali. Eu nunca aconselho as pessoas a colocarem em canal aberto, onde passa muita notícia ruim, o paciente já está com medo na recepção. Então, assim, sempre coloque um som agradável ou uma TV que passe videoclipes legais para ele descontrair ali na recepção e poder entrar para a sala de atendimento muito mais tranquilo e mais confortável. Sobre os custos do consultório, então assim, a gente vai levar em consideração se o local é alugado, se você tem secretária, quantas são, se você tem auxiliar no consultório, como você vai fazer a remuneração dos dentistas colaboradores, se você vai pagar por porcentagem ou se vai ser por procedimento. Então, assim, deixar isso muito bem conversado com a sua equipe antes. Você precisa se preparar também a respeito do estoque, ter um estoque legal para você ir fazendo os atendimentos, se você vai passar cartão no consultório, ou se a forma de pagamento vai ser só à vista, só em dinheiro, se você vai aceitar cheque ou não. Se você tiver alguma dúvida ainda a respeito de montagem de consultório ou de clínicas, não deixe de entrar em contato com a Simpátio, deixe seu comentário aqui. Ah, também mais um recadinho, me siga nas minhas redes sociais, lá você vai ficar por dentro de todo o trabalho que eu faço, arroba doutora Milene Facuri, tem o link aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho